Olha quem tá cheio de sono, tá cheio de sono, né? Diz olá! Olá! Por que você me ignora tanto em frente às câmeras, filho? Por quê? Tá bom, vai dormir, vai. Hi people, tudo bom? Passos. No vídeo de hoje, eu vim apresentar pra vocês uma rubrica nova aqui no canal. Eu não sei se é nova, se eu já falei dessa rubrica antes, ou se eu escrevi alguma coisa sobre, porque é um assunto que já tenho na minha cabeça há algum tempo. Desculpem, a minha voz a Renite me deu, né? Eu tenho Renite e tenho gato em casa, e tenho cão em casa também, então vocês já viram bem a minha situação, né? E aí, anyways, mulheres que fazem uma rubrica que eu vou trazer aqui pro canal, onde eu vou apresentar pra vocês quatro mulheres a cada vídeo e falar um bocadinho sobre as experiências delas, sobre o que elas andam a fazer nas mídias, na vida e não sei o quê. E recentemente, tem algumas mulheres que chamaram a minha atenção, e eu resolvi partilhar com vocês, porque são mulheres que valem realmente a pena. São mulheres que realmente fazem, ok? Então, eu tenho aqui a minha cábula, aqui embaixo, vocês não precisam de ver. Tenho aqui a minha cábula, eu vou mostrar pra vocês e vai aparecendo fotos de cada pessoa que eu tiver a falar e o respectivo Instagram, ok? Que é pra vocês seguirem, porque eu aconselho super a seguirem essas mulheres, porque vale muito a pena. Vale muito, muito a pena. A primeira mulher de todas, é assim, eu acho que se você ainda não conhece a mãe dos dragões, do Instagram de vida, querida, o que é que tu tá fazendo? O que é que tu tá fazendo? Que você ainda não conhece a mãe dos dragões, ela tinha que abrir essa, tinha que ser a mulher a abrir essa rubrica, porque ultimamente ela tem me impactado de uma forma que eu não vou saber vos descrever, que eu não vou saber vos dizer. É, putz, vale muito a pena seguir Lurinella. E quando eu digo seguir Lurinella, é stalkear Lurinella. É ouvir cada coisa que ela fala, é ouvir cada resposta que ela dá, cada opinião que ela tem. A Lurinella tem uma consistência nas opiniões que me fascina. Quando eu crescer, eu quero ter metade da consciência que ela tem pra vida. Aquela mulher é fascinante, essa mulher é fascinante. Eu tô apaixonada por Lurinella. Eu vou parar de babar ovo na Lurinella, né? Ok, vamos parar de babar ovo. Ok, vamos falar um bocadinho sobre o profissionalismo dela. Bem, eu não sei muito do background dela, porque eu comecei a seguir a Lurinella faz agora uns seis meses, mais ou menos, eu acho, cinco, seis meses. E o pouco que eu sei dela é que ela é formada em gestão, ok? Gestão de negócios, acredito. E que é agora criada juntamente com uma outra mulher que eu vou falar na próxima vez. Ela é mais uma... Mas essa mulher é fantástica. Criaram o Mbawa Concept, que vai lançar agora a primeira linha. Meu Deus, tô aqui a fazer publicidade gratuita. Não vejo a hora de entregar os meus coisas. Tudo bom? Não vejo a hora de entregar os meus coisas para essas mulheres, porque vale realmente a pena. Mbawa Concept, que elas vão lançar linhas de roupas, bijuterias e coisas do gênero. Eu, 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 eu... Putz, meu. Enfim, ela é dona e criadora do Mbawa Concept, ok? Procurem também Mbawa Concept no Instagram, vale super a pena. Lurinella, deixa eu cabular aqui. Ah, Lurinella é porta-voz do Encontros. Encontros é nada mais senão as lives interativas do Instagram que mais deram que falar esse ano. Acabou a temporada, infelizmente. Mas ela diz, pô, que isso não é bom, né? Anyways, sigam Lurinella. Vale super a pena. Ok? Ok. A seguir. A seguir, eu vou apresentar para vocês a minha crush woman. Que é dona da Woman Crush. Woman Crush é uma rubrica criada pela Clara. Dentro do blog dela, Pequenos Detalhes by Clara. Que o Instagram dela também é Pequenos Detalhes by Clara. Ela é a Clara, obviamente. Ela tem que se chamar Clara, sim. Anyways. Clara é uma menina que, assim, no meu ponto de vista, muito doce, muito mega. O jeito dela é muito doce, muito mega. A forma como ela aborda as coisas é super leve, super good vibes. Eu gosto muito dela. O Pequenos Detalhes by Clara cai muito bem. Porque ela é toda muito detalhista, muito profissionista, muito ninininista. Eu amo as publicações dela. A forma como ela constrói os textos no blog é fantástica. Ela tem uma leveza nas palavras que me fascina. Eu gosto muito do blog dela. Super vos aconselho a seguir. Eu tô, assim, desde que eu descobri a Clara também, anda o Stalker. Eu sou um Katz Stalker, adoro. Eu sou um Katz Stalker, adoro, né? Mas, enfim, eu gosto muito do estilo dela. A forma como ela monta as peças. Ela trabalha com moda também. Trabalha em eventos como Moda Luanda. Tá agora concorrer. Já agora votem, tá? Votem para o... Esqueci-me do prêmio, mas eu vou pôr aqui o nome do prêmio. Ok? Mas, enfim, ela tá a correr e merece super ganhar. Votem Clara. Pequenos detalhes, vai Clara. Obrigada. A terceira mulher, não preciso fazer muita cábula, porque é uma pessoa que trabalhou comigo. Eu, durante as minhas idas e vindas em vários empregos, trabalhei por alguns meses em um ginásio. E... É, por incrível que pareça. É. Enfim. Trabalhei por alguns meses em um ginásio. E eu conheci a Maria João Cirilo. Ou Maria João, como é maioritariamente conhecida. Maria João é um doce de pessoa. É a praticidade em pessoa. É a resiliência em pessoa. Nas conversas que eu tive com ela, enquanto estive lá a trabalhar, isso foi tipo back in the day. Uns três anos ou mais. E nas conversas que eu tive com ela, uma vez ela me disse que durante a gravidez... É que ela teve um filho. Durante a gravidez, ela chegou a engordar 28 quilos. E hoje tu olhas para o corpo da Maria e você não vai pensar nunca na tua vida que ela já pesou mais do que pesa agora. Tipo, plus 28. Eu não sei se estou a fazer sentido. Mas ela engordou muito. A Maria é baixinha, de estatura pequenina. E pesava cento e tal quilos. Só para terem uma ideia, durante a gestação. Entretanto, Maria é formada em educação física. Acredito que seja essa a área de formação dela. E ela faz crossfit. Ela faz pilates. Ela faz kickboxing. Eu só não sei o que ela não faz. Porque tudo a Maria faz. Sigam o Instagram dela. É Maria João. Cirilo, acredito. Enfim, eu vou meter aqui. Super vale a pena para você que precisa de manter foco. Para você. Os stories dela são super motivacionais. Ela apresenta as comidinhas que faz. Ela é toda a natureza e tal. Gosta muito do mar. Então está sempre na praia. Eu super vos aconselho a seguir Maria, querida. Siga Maria. Ok? Não tens nada a perder. Se você quer manter um foco, ela é tipo, para quem quer bodybuilding, né? Assim que se diz, né? Construção de corpo. Tipo, ela tem todo six pack. Toda aquela perna toda. Ai, Maria, 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 Maria. Siga a Maria se você quer ser fit. Ponto. A última mulher dessa lista, mas não menos importante, obviamente. É uma mulher que eu definiria como... Nem tem palavra para definir. Porque, às vezes, parece que ela é muito doce. Às vezes, parece que ela é muito áspera. Mas, se tu consegues encontrar ali um meio termo, tu vais te apaixonar pelo trabalho dela. Tu vais te apaixonar por ela. É super resiliente também. Não sei muito da história dela pessoal. Mas, é muito resiliente. É muito trabalhadora. É uma pessoa que luta muito. E que conseguiu alcançar os patamares. Conseguiu alcançar por esforço próprio. É essa a ideia que ela me transfere. Ela chama-se Luissandra. São dois esses. Ela chama-se Luissandra. Luissandra, mas não. A pica-top das galáxias das maquiagens atomenta. Aquela mulher faz umas maquiagens aqui. Flio! Tô gravando, filha. Silêncio. Faz umas maquiagens maravilhosas. Maravilhosas. Eu super vos aconselho a seguir. E super vos aconselho a fazer o curso dela. Eu ainda não fiz o curso dela porque não tenho dinheiro tão simples quanto isso. Tô pobrinha. Eu super vos aconselho a seguir a página dela. Se você tá focada, quer ser uma profissional de maquiagem. Quer ser pica-top das galáxias das maquiagens. Segue, Luciana. E das coisas que eu vejo nos stories dela e tudo mais. Ela dá super impulsos pra mulheres que vão lá treinar com ela, né? Que vão lá aprender com ela. E que querem crescer. Ela, tipo, divulga. Ela ajuda na divulgação. Ela é muito detalhista. É muito... Tem uma peculiaridade. A mão dela, a forma como ela desenha as coisas é fantástica. Eu amo. De paixão. Os trabalhos dela. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa rubrica nova que eu resolvi abrir aqui no canal. Tá? Eu vou trazer mais. Acredito que eu vou fazer isso... Não sei quantas vezes por mês. Porque ainda não decidi quantos vídeos é que vamos ver. Mas isso é uma conversa pra eu ter comigo mesma e não com bons paquinhos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Passos mais, mais a passo de volta. Sigam essas mulheres maravilhosas. Inspirem-se. Step into the light, como diria a Lurinella. E... 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 Beijo. Tchau.